Olá, meninos e meninas do quinto ano das turmas aí de Feira de Santana. Olhem só, estamos aqui para começarmos mais uma videoaula, para juntos termos este momento de aprendizado, onde a prova vai falando, vai explicando, mostrando a vocês aí os conceitos importantes que vocês precisam para responder atividades e vocês sempre atentos, prestando atenção aí no que a prova fala, no que a prova mostra, vão captando, não é? Observando as informações e dando continuidade aos estudos de vocês através das atividades preparadas por seu professor ou por sua professora. Então vamos lá para saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olhem só, turma, nossa aula agora de matemática e ciências naturais. E nesta aula de matemática e ciências naturais nós vamos estudar sobre fração. Olhem só, a gente já estudou sobre fração numa videoaula anterior e hoje nós continuaremos nos observando não só o conceito de tração, revisando não só o conceito de tração, mas também continuando a observar como fazemos adição e subtração de frações. Então prestem muita atenção, existem aí conceitos, explicações que nós vamos revisar, mas vamos colocar numa maior parte, né? Ou numa maior quantidade quantidade em prática, aquilo que a gente já aprendeu e aquilo que a gente precisa ainda observar e aprender. Então vamos dar continuidade e perceber que as frações estão aí toda a parte, não é? Podendo ser observada em várias coisas que a gente divide, que a gente toma parte dela, porque fração significa justamente a representação de parte de um todo. E aí não é à toa que é para trás a pizza, né? A imagem, a ilustração mais comum quando a gente fala em fração. E aí a gente precisa lembrar que outras imagens, outras partes inteiras, né? Outras partes inteiras precisam também estarem associadas ao entendimento, ao conceito de fração. Mas normalmente a pizza tem uma visualização bem prática daquilo que se entende por fração, do conceito de fração e faz com que a gente tenha uma compreensão mais rápida, né? Através da nossa visualização da imagem, a representação que a fração, quando organiza os números, traz. Então novamente a Pró traz a pizza aí. Sei que muitos gostam de pizza e aí através da observação desta imagem, não é? Por isso que a Pró pergunta aí, você gosta de comer pizza? A gente vai observando aquilo que nós já aprendemos e a gente já observou em relação às frações, tá certo? Você sabe aí quantas fatias tem esta pizza? Lembra aí que na aula anterior nós contamos? E nós contamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então esta pizza aí tem oito fatias contando aí todas as fatias presentes. Então nós temos aí o inteiro, não é? Que foi dividido em oito partes. Também já sabe aí quantas fatias estão sendo retiradas para servir. A gente observa aí pela ilustração, não é? Que aparentemente uma dessas oito fatias está sendo aí retirada para servir para alguém que gosta muito de pizza. E aí a gente também já sabe que é uma fatia retirada. Como é que poderíamos representar a quantidade de fatias retiradas? Aí por isso que a Pró também colocou. Você também já sabe disso. A gente já observou que representar, né? Esta pizza que tem oito partes e que está sendo retirada a uma pode ser feita através da organização dos números fracionários. Ou seja, eu posso representar esta imagem através de uma fração. E aí nós também, não é? Você já aprendeu aí o que é fração, porque nós estudamos sobre isso na aula anterior. A gente viu que existem números racionais, que existem aí números decimais e existem os números fracionários. Os números fracionários são números expressos por frações. E eles podem servir para representar diversas imagens, né? Ou diversas representações numéricas que tratam aí de parte de um todo. E a gente observa aí, através das ilustrações, os números fracionários correspondentes a cada imagem. A gente observa aqui, ó, um quarto. Por que um quarto? Porque temos um inteiro, não é? Dividido em quatro partes, do qual dessas quatro partes, uma está pintada. Então, essa fração representa esta parte aqui que está em destaque. Aí a gente observa agora esta outra fração, dois oitavos. Então, a gente percebe aí um inteiro, dividido em oito partes. E aí este número aqui, dois oitavos, representa justamente essas duas partes que estão destacadas. Já nesse quadrado, está vendo que não é só a pizza que pode ser representada por um número fracionário? Nós temos um inteiro, que está dividido em quatro partes. Mas uma parte está em destaque. É justamente a fração um quarto, que faz com que a gente represente através da organização dos números assim. Um sobre o quatro. E aí, como fração, nós lemos um quarto. Aqui a gente já percebe um outro inteiro sendo representado, dividido em dezesseis partes. Da qual, dessas dezesseis partes, das quais quatro partes estão em destaque. Então, quatro dezesseisavos representa este número aqui, correspondente a quatro partes de dezesseis. E é interessante a gente recordar um pouquinho como é que nós lemos, não é, as frações estão lembradas? Que nós também estudamos sobre isso na aula anterior. Normalmente, existe aí uma forma de falar. Quando os denominadores é o dois, nós lemos meio, três terços, né? O quatro quartos. E aí, o cinco quinto e assim por diante. Quando chega a partir do onze, a gente não vai ler aí décimo primeiro. Nós vamos ler no onze, mas acrescentamos a palavra avos. Por isso que a Pró falou aqui, ó, quatro dezesseis avos. Porque aqui o dezesseis já é maior que o onze, né? Já está do onze para frente. Até chegar no dez, né? Nós vamos lendo aí, ó, um meio, um terço, um quarto. Aí vem um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono. E chegamos no décimo. A partir aí do onze, a gente vai ler onzeavos, dozeavos, trezeavos. Lembrando que essa modificação dos nomes acontece para os números que estão representando os denominadores. Então, são os números que estão na parte inferior da fração. Os números que estão, ó, na parte superior, na parte de cima, a gente lê apenas o nome desses números mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, independente do qual ele seja. E, então, fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Lembrando aqui que esta representação diz quatro partes mais quatro partes iguais. Oito partes mais oito partes iguais. A mesma coisa acontece com esta fração de quatro partes iguais e também para essa dezesseis e todas as outras frações, não é? Quando a gente observa aí os denominadores, a gente está observando partes em que um todo foi dividido, mas partes iguais. E para que servem as frações, não é? As frações, elas são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar através de números naturais. Então, toda vez que nós precisamos representar números que representam partes de um todo, nós podemos fazer isso utilizando as frações, podemos utilizar também os números decimais, não é? E, às vezes, até a porcentagem. Então, quando a gente está falando em fração, é bem importante nós lembrarmos que estamos falando de representação numérica de partes de um todo. E aí, você lembra da pizza? Se você comer uma fatia, você vai comer aí um oitavo da pizza. E aí, a fração que representa essa imagem aqui, quando a gente está destacando a fatia que está sendo retirada, é um oitavo. A prós seria diferente? Sim, poderia ser diferente. Se, em vez de representarmos a fatia que está sendo retirada, nós quiséssemos representar as fatias que estão ficando, que estão permanecendo, aí aqui a gente não poderia colocar o número um. A gente teria que colocar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Seriam sete oitavos. Mas, como a gente está observando a representação através de uma fração da fatia que está sendo retirada, né? Da fatia que está sendo retirada para alguém comer, para você comer, por exemplo. A gente vai representar essa fatia que está sendo retirada através da fração um oitavo. E aí, os termos de uma fração são bem importantes, nós sabermos quais são, como se chamam, para a gente entender todas as possíveis operações que uma fração pode trazer, pode fazer. Além de observar de que forma essa fração está sendo representada. Então, quando a gente observa numerador e denominador, a gente entende aí quais são os termos que compõem uma fração. Numerador vem do latim numeratus e significa contar. Denominador, sua origem é do latim denominatus e significa dar nome. Então, numerador está contando e o denominador dando nome. Por isso, a gente observa a característica do denominador, significar as partes em geral, que foi dividido aquele inteiro. Já o numerador vai indicar as partes que estão em destaque, que poderia, no caso aqui, ser sete, se a fração fosse sete oitavos, mas como é um oitavo, está simbolizando a fatia que está sendo retirada. E aí, nesse caso, o número um aí representa o numerador e o número oito, o denominador. E aí, as frações, elas podem ser apresentadas de formas diferentes e existem diversos tipos de frações. E as frações, então, elas podem ser classificadas como fração própria. E o que seria a fração própria? Fração menor que o inteiro, pois o numerador é menor que o denominador. E aí, a gente tem um exemplo aqui de três quartos, né? Neste caso aqui é uma fração própria, por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. É como a fração que a gente acabou de ver também de um oitavo. Mas existem aí frações impróprias também. Nas frações impróprias, a fração maior que o inteiro, pois o numerador é maior que o denominador. Então, quando a gente observa aqui, ó, o numerador maior que o denominador, a gente já identifica que esta representação de fração está aí representando um valor maior que um inteiro. Então, se chama a fração imprópria. E existe ainda a fração aparente, que pode ser escrita como um número inteiro, pois o denominador e divisor é divisor do numerador. Exemplo aqui, ó, quatro meios. Aqui é a representação da fração, mas é uma fração aparente, porque a gente poderia representar apenas pelo número dois, já que quatro dividido por dois é igual a dois. E aí, observando todas essas questões e, principalmente, identificando onde está o numerador de uma fração e onde está o denominador de uma fração e observando quais são as características e definições para numerador e para denominador. Não é? A PRO coloca agora. Você já sabe que as frações representam as partes de um todo, mas você sabe que a partir delas podem ser feitas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão? Pois é, não é? Quando a gente fala aí em operações com frações, nós podemos, sim, realizar as quatro operações com frações, utilizando frações. E a gente já observou, já estudou como fazemos aí a adição e subtração de frações. E hoje a gente vai continuar observando essas operações. Então, olha só, o que é muito importante, né, é lembrarmos que nas frações o termo superior é o numerador e o termo inferior é o denominador. O que a PRO quer falar com termo superior e termo inferior? O termo superior é o número que fica na parte de cima e o termo inferior é o número que está na parte de baixo. Então, a gente viu que nessa fração, por exemplo, de um oitavo, o número um é o numerador e o número oito é o denominador. E aí, na prática, a adição e a subtração de números fracionários são obtidas de acordo com algumas regras. E a gente precisa identificar quais são essas regras para conseguirmos, né, realizar essas operações. E aí a PRO vai começar revisando junto com vocês quais são essas regras que nos orientam a fazer a adição e a subtração dos números fracionários. A adição e subtração de frações é feita somando-se ou subtraindo-se, vai depender do sinal, não é? Se é adição ou subtração. Os numeradores conforme a operação. Quanto aos denominadores, desde que sejam iguais, mantém a mesma base. Então, como é que é feita essa operação? Nós vamos somar, né? Nós vamos aí realizar a adição ou realizar a subtração dos numeradores. Os denominadores, sendo eles iguais, nós vamos mantê-los, nós vamos repetir. E aí a PRO traz o exemplo, né? E a própria ilustração dessa imagem que vai nos ajudar a compreender como é que isso acontece. Nós temos aqui uma barra de chocolate inteira que está dividida em oito partes. Está vendo? Oito pedaços, né? Oito pequenos tabletinhos aí. E aí nós temos essa fração aqui simbolizando que nenhuma das partes foi retirada ou foi deixada. Porque a gente observa que essa fração ela corresponde, ela corresponde à representação inteira desta barra de chocolate. E aí nós temos agora uma operação a fazer quando observarmos o consumo dessa barra de chocolate. Então, olhem só. Fração de chocolate consumida. Então, aqui, essas barras, esses pedaços destacados de azul correspondem aí à parte de chocolate que alguém chegou e resolveu tirar para comer. Então, chegaram aqui e retiraram três pedaços. Depois, chegaram aqui e retiraram mais dois pedaços. E agora? Como é que a gente observa, né? E aí a gente soma os pedaços que foram retirados do inteiro, da barra inteira. Então, vamos representar esses pedaços tirados através da fração. Primeiro, nós representamos aqui, ó, os três pedaços de oito. Então, a fração correspondente três oitavos mais dois pedaços de oito. Então, a fração dois oitavos. Agora, nós vamos fazer a adição, ó, o sinal de mais, para sabermos quanto de chocolate foi consumido no total. Então, a gente observa que os denominadores são iguais. Então, como realizamos essa operação? Nós conservamos o denominador oito e fazemos a adição apenas com os numeradores. Então, três mais dois igual a cinco. Agora, a gente vai observar as frações, né? A fração correspondente à parte de chocolate que sobrou. Então, a gente vai contar, ó, essa parte aqui. Visualmente, a gente já poderia estabelecer, não é? A fração correspondente a este valor. Mas a prova vai mostrar aqui a operação de subtração acontecendo. Como é que a PRO pegou essa subtração? Como é que a PRO fez e achou o resultado? Nós pegamos a fração correspondente à parte inteira. Olha só, oito oitavos. Então, corresponde à barra inteira sem mexer em nenhum pedaço. E a gente pega agora a fração correspondente ao valor, né? A quantidade de chocolate que foi consumido. Então, a fração, ó, lembra da quantia que a gente fez anteriormente? Cinco oitavos. Então, quando eu tiro, né, da barra inteira a parte que foi consumida, eu vou encontrar a parte que sobrou. E para encontrar sobra, resto, diferença, nós realizamos a operação da subtração. Por isso aqui o sinal de menos. Então, do mesmo jeito que na adição nós conservamos os denominadores e fizemos a adição apenas com os numeradores, também acontece na subtração. Isso porque os denominadores são iguais. Então, a gente conserva o número oito, realiza a subtração apenas com os numeradores. Oito menos cinco igual a três. Então, a fração de chocolate que sobrou é três oitavos. Aí nós vimos como realizar as operações de adição e de subtração quando os denominadores são iguais. E quando os denominadores são diferentes? Olhem só. Para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, podemos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador e depois fazer a operação. E aí foi isso que a profeis também podem ser observadas através aqui, ó, da imagem aqui agora, né, de uma placa com seis oitos. Aí nós temos também aqui a representação, né, seis sextos da placa inteira sem retirar nenhum ovo. Mas aí, olha só o que aconteceu. Um meio de ovo foi retirado dessa placa para fazer bolo e foi retirado um terço dessa placa para fazer omelete. Agora a gente quer saber quantos ovos foram utilizados. Se usou um meio para o bolo e um terço para o omelete. Se a gente colocar aqui e formos fazer a adição, né, para saber quantos ovos foram utilizados, somando as frações um meio e um terço, nós vamos observar que os denominadores são diferentes, porque nessa fração é um dois e nessa fração é um três. Como é que a gente faz? A gente não vai poder fazer aquele processo de conservar o denominador e somar os numeradores. Então nós precisamos encontrar frações equivalentes a essas frações nas quais elas têm os mesmos denominadores para podermos realizar a adição e também serve para a subtração. Então, olhem só. Uma fração equivalente a um meio é três sextos e uma fração equivalente a um terço seria aqui dois sextos. três sextos. Agora, as frações estão com os mesmos denominadores. Então eu tenho três sextos mais dois sextos. Do mesmo jeito, agora eu posso realizar a adição, então eu conservo o denominador seis e faço a adição dos numeradores. Três mais dois igual a cinco. Então quando eu percebo aí quantos ovos foram utilizados ao todo, a fração que representa esse valor, cinco sextos. E como é que sabemos quais frações são equivalentes? Vamos entender melhor? Olhem só. A imagem aí ilustra frações equivalentes. Estão lembrados aí do que são frações equivalentes? A parte em vermelho aumenta o fracionamento, mas o tamanho continua o mesmo. Então a gente tem aqui um meio, dois quartos e quatro oitavos. E a gente observa que embora tenham representações numéricas utilizando números diferentes, representam aí o mesmo inteiro. Embora as formas de dividir estejam em quantidades diferentes, né? As quantidades aí de partes tomadas também estão diferentes, porque estão diferentes os denominadores e os numeradores, mas correspondem ao mesmo inteiro. Então essas frações, um meio, dois quartos, quatro oitavos, elas são frações equivalentes. E como é que a gente faz para descobrir frações equivalentes? Para encontrar a fração ou as frações equivalentes, basta dividir ou multiplicar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, diferente de zero. E é importante, quando a gente realiza a operação da divisão, nós estamos simplificando a fração. E há para trás aqui alguns exemplos. Se eu quero encontrar a fração equivalente para dois oitavos, então eu vou, por exemplo, multiplicar essa fração por dois. Então eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador. E quando eu faço essa operação vezes dois, está vendo? Duas vezes duas, quatro, oito vezes duas, dezesseis. Eu encontro aqui uma fração equivalente a dois oitavos, que é quatro dezesseisavos. aqui da mesma forma, multipliquei por cinco e encontrei uma fração equivalente para dois oitavos. Agora, desta vez, não é porque eu multipliquei por cinco, o resultado deu diferente. Deu dez aqui, quarenta avos. E aqui agora por dois, de novo aqui, duas vezes duas. Agora que eu simplifiquei, agora que a pró simplificou a fração, em vez de multiplicar, a pró dividiu. Então dois dividido por dois, um, e oito dividido por dois, quatro. Então dois oitavos, simplificando, encontro uma fração equivalente, que é um quarto. Ah, então foi assim que acharam a fração equivalente neste exemplo de adição. Observe só. Neste caso, nós substituímos essas frações pelas suas equivalentes com denominador igual a seis. Observe. então nós tínhamos aqui, ó, algumas frações, não é? Para encontrarmos aí o resultado. Então eu tenho aqui um meio mais um terço. Eu posso realizar essa adição? Eu não posso, porque elas possuem aí denominadores diferentes. Então como é que eu faço? Eu encontro uma fração equivalente a um meio que tenha um denominador igual a uma fração equivalente a um terço. E aí para isso eu preciso realizar uma multiplicação ou uma divisão se eu quiser simplificar a fração. Então o que é que aconteceu? Um meio encontrei a fração equivalente de três sextos e para um terço encontrei a fração equivalente de dois sextos. Como é que eu encontrei essas respostas, né? Para um meio eu multipliquei por três, tanto o numerador quanto o denominador e para encontrar aqui uma fração equivalente onde tenha denominador igual a seis para ficar igual a essa fração eu multipliquei a fração de um terço por dois e aí deu dois sextos. Agora eu consigo realizar a operação da adição porque basta agora como elas têm denominadores iguais conservar o denominador e fazer a adição com os numeradores. E aí a PRO tem agora um desafio para a gente praticar. Efetue as adições e subtrações a seguir e a gente vai começar com a letra A. Nós temos a adição ó um quarto mais dois quintos e a PRO aqui orientou toda a situação para a gente observar como encontramos a resposta. Vamos começar encontrando as frações equivalentes. precisamos pensar em multiplicações que deixem os denominadores com o mesmo valor. E aí a PRO pensou que número eu posso multiplicar por quatro que vai ter um resultado igual a alguma multiplicação do cinco e aí eu lembrei quando eu multiplico o quatro por cinco eu encontro o vinte e quando eu multiplico o cinco por quatro eu encontro o vinte então dessa forma a PRO fez tá vendo? Um quarto mais dois quintos e aí eu fiz a multiplicação por cinco então uma vezes cinco cinco quatro vezes cinco vinte e transformei não é? Encontrei uma fração equivalente para um quarto também encontrei uma fração equivalente para dois quintos ó duas vezes quatro oito cinco vezes quatro vinte agora eu possuo frações com denominadores iguais então já posso realizar a adição de forma direta conservo denominador vinte e faço a adição apenas dos numeradores cinco mais oito treze então quando eu penso aqui ó em um quarto mais dois quintos eu tenho aqui como resposta a fração treze vinte e avos da mesma forma eu posso fazer aqui para realizar a adição da letra B um quarto mais um sexto então vamos começar de novo encontrando as frações equivalentes e nesse caso aqui ó multipliquei um quarto por três e multipliquei um sexto por dois lembrando que eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador então uma vezes três três quatro vezes três doze uma vezes duas duas seis vezes duas doze agora eu já tenho frações com denominadores iguais então eu tenho três dozeavos mais dois dozeavos conservo o denominador doze e faço a adição com os numeradores três mais dois cinco e agora eu já tenho a minha resposta cinco dozeavos chegamos agora na letra C a pró tem agora uma subtração estão vendo aí a pulo sinal de menos vou fazer da mesma forma não é para começar encontramos as frações equivalentes então eu tenho que pensar em uma multiplicação que deixe os denominadores iguais multiplico três quartos por três e multipliquei um sexto por dois aqui eu encontrei o resultado de nove dozeavos e aqui de dois dozeavos com os denominadores iguais eu conservo o denominador e faço a subtração só com os numeradores nove menos dois sete então como resultado de três quartos menos um sexto encontro aqui sete dozeavos pois é conseguiram entender de que forma nós podemos encontrar frações equivalentes para a partir disso conseguir responder as adições e as subtrações das frações olha isso existem outras formas não é para encontrarmos aí frações equivalentes e conseguimos também resolver adição e subtração de frações quando os denominadores não são iguais a próxima espera que tenham entendido aí esta forma de resolvermos de chegarmos ao resultado e agora é com você tá bom de olho agora na atividade que a sua pró ou professora preparou tchau tchau tchau